Se você está encontrando vazamento na sua APM do Volvo após a reparação na limitadora de pressão, assista esse vídeo. Olá, eu sou o Marcos, estamos aqui mais uma vez junto com o Fábio Frota, para esclarecer uma dúvida do nosso amigo de trecho, o Jurandir. Fábio, o Jurandir fez a reparação numa válvula APM do Volvo, ok? E ele, em teste de bancada, ele continua encontrando um pequeno vazamento na limitadora de pressão. Isso é normal? O que você pode esclarecer para o nosso amigo? Ô Jurandir, satisfeira em rever ou reconversar com você, né? Bem, assim é o seguinte, nessa válvula aí, e nesse respiro, o que acontece aí é duas situações. Uma é a pulsação, que é do próprio êmbolo da limitadora de pressão, né? Então, enquanto está evoluindo o carregamento do veículo, esse deslocamento do êmbolo vai provocar uma bolha. Eu vou mostrar no vídeo a seguir para você. Mas, antes disso, você também tem que prestar atenção que quando você pegou, ou fechou na lateral da válvula APM, aonde que tem lá a limitadora de pressão, se você não deixou fora de posição a válvula de retenção que tem logo do lado dela lá, se ela está bem posicionada. Se ela não estiver bem posicionada, ela também vai causar, aí sim, um vazamento. Mas a bolha faz parte. Vou te passar esse vídeo aqui, você vai ver direitinho como ela tem que funcionar. Olha aqui, enquanto a válvula está carregando, né? A limitadora de pressão, ela vai dar uma bolhadinha. Isso não é vazamento, isso aí é o movimento do êmbolo lá dentro, então ele está respirando, aí eu respiro do êmbolo da limitadora de pressão, ok? Olha lá, está vendo? Ela está movimentando porque o compressor está carregando. A movimentação dela, então, ela está garantindo ali a pressão limitada dela ali. Perfeito, pessoal? É isso aí. Deu para perceber aí a diferença? Então, isso daí não é um vazamento, né? Isso daí é o movimento dela. Agora, vazamento vai estar na retenção do ladinho dela lá. Um abraço, cara. Se você gostou do conteúdo, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações que constantemente a gente está com um conteúdo bacana para você e vamos em frente. Segue com a gente aí.